Familiares e amigos caminham mata dentro. A imagem reflete o desespero. Uma semana do desaparecimento de Vitória Lohane, de 14 anos. E a gente não vai sair daqui de Charqueada, aqui do bairro Tabela, enquanto não tiver resposta, enquanto não tiver uma notícia da Vitória, a gente não vai abandonar nunca, a gente vai estar aqui incansavelmente. O caso mobiliza a comunidade de Charqueada, no interior de São Paulo, e principalmente a polícia. Cães farejadores e o helicóptero Águia da PM apoiam a operação de busca. A presença de homens e viaturas pode ser observada em todos os cantos da pacata cidade. Da Tena, a Polícia Civil de Piracicaba está responsável pelas investigações. Agentes refizeram o trajeto da menina e colheram imagens de câmeras de segurança. Cinco veículos que passam pela região, no intervalo de tempo entre a saída dela e o sumiço, são averiguados. A última imagem de Vitória é essa, onde ela conversa com um motoqueiro. O homem foi ouvido e liberado. No depoimento, ele diz que ofereceu carona para a garota. Além dele, as pessoas que estiveram com Vitória na adega, na noite do desaparecimento, foram ouvidas. A linha de investigação é de um crime sexual, porém não existem suspeitos. Essa falta de notícias aumenta a dor da família. O mistério de Vitória parece não ter fim. A minha mãe está passando mal, a gente, o meu irmão, a gente está assim, inconformado com essa situação. Então, quem tiver alguma notícia, souber de qualquer coisa, não precisa falar com a gente. Fala com a polícia, diz que 181, anonimamente, sabe, 190 para a polícia. Se não quer se envolver, não tem problema, mas a gente precisa de resposta.